Subiu para 11 o número de mortos devido à síndrome respiratória do Médio Oriente. Esta sexta-feira de manhã, uma mulher de 72 anos morreu devido ao coronavírus, ou MERS, sigla inglesa pela qual também é conhecido este vírus. A mulher foi diagnosticada com MERS a 4 de junho no hospital de Pyeongtaek, na província de Jiangui, e estava em coma há já cinco dias. Uma equipa médica da Arábia Saudita, país onde foi registrado há três anos o primeiro caso conhecido de MERS, deslocou-se entretanto à Coreia para partilha de experiências no combate a este surto viral. O número de casos na Coreia, entretanto, também subiu para os 126, todos registados em hospitais e em menor número do que nos últimos dias, o que dá a maior esperança na luta contra o coronavírus. Os responsáveis coreanos têm vindo a desinfetar vários locais públicos, mas as notícias mais recentes dão conta da reabertura das escolas após uma semana de encerramento por prevenção.